Falou meninas, acabei de falar com uma fã do canal, deixa eu primeiro falar oi meninas, ok, aqui é Adriana Matiz do canal Adriana Matiz e aí eu acabei de falar com uma fã aqui do canal, tô toda feliz de eu falar com ela no áudio, que parece né gente, eu converso com todo mundo e aí ela falou que gosta dos meus vídeos porque eu mostro dia a dia do jeito que ele é, eu não fico fazendo fake, eu não fico fazendo edição aí eu falei assim, ah então eu vou mostrar a cara de cansada, morta e arrasada que eu tô, vocês lembram do vídeo que eu gravei ontem? Olha a minha cara de hoje, até peguei aqui o batom, vou pegar esse batom aqui, vou melhorar minha cara aqui pra vocês, ó Ó, meu batom morreu, é o Pop Love, eu achei ele perdido as minhas costas, eu amo esse batom porque olha a diferença que ele dá nos lados Eu acho ele lindo, só que ele não é aquele macho que fica 24 horas né, bom eu acho que já deu uma melhorada A boca E agora deixa eu ver aqui O olho, eu passo muito lápis de olho Então ó, já tá melhorando a cara de arrasada É assim né gente, consegui comprar aqui minha blusa Estela, ó Chupa essa Estela, chupa essa, olha aqui o meu ó Eu comprei um desse, a Estela meteu a cara nele e não tirou mais Aí eu comprei um Deixa eu mostrar pra vocês aqui ó, um casaquinho, tava na promoção, tô tirando onda com ele porque eu gosto de andar assim, vocês gostam? Vocês gostam não, vocês sabem né? Mas vamos falar de coisa boa Gente, eu consegui comprar um saco fechado de margarida prata, um saco fechado de margarida dourada Bastante caviar prata, bastante caviar dourado Fiquei muito triste de eu não conseguir ter comprado bastante olho de gato, tem pouco Mas em contrapartida vocês sabem que em casa tem muita, muito microdome, muita pérola Vai dar pra fazer um negócio legal, tá bom? Então espero que essa semana vocês apoiem nas compras dos kits Para eu repor o dinheiro que eu gastei Vai estar comprando mais pedra Porque a promoção é do kit combo O kit combo é o kit que você investe 500 reais E você vai produzir mil saquinhos Vai faturar quanto que você investe aqui vendendo? 3 reais cada um Passa a conta, né? 3 mil reais Então claro, você vai tirar o preço de custos, 500 reais Talvez o frete Normalmente eu não covo frete, gente Eu tiro no meu bolso Tipo, ah, 70 conto, eu tiro do meu bolso Pedraria dá essa vantagem Ninguém gosta de falar isso, né? Mas a pedraria dá essa vantagem De você poder botar em pedraria Então tá bom, olha Com a minha cara toda Descansada Entendeu? Tenta abrir o olho, ver se melhora Exercício Eu quero falar pra vocês Que eu estou muito feliz Muito feliz Porque eu estou com uma encomenda A Ju, lembra aquela encomenda lá daquela moça? 300 cartelas? Talvez ela fez comigo Legal, né? E as minhas clientes Minhas amigas Minhas fãs Também estão muito felizes com as vendas delas Essa esmagarida dourada E prata Vai ajudar muito Na venda de vocês Das joias Eu comprei uma pedra Porta cor De 4 milímetros Pra vocês usarem como pedra central Pequena E eu preciso voltar aqui Porque não teve dinheiro, gente É muito dinheiro pra comprar pedras Então eu preciso voltar aqui Pelo menos com mil reais Pra comprar as ovais As pedras da lua Os domes dourado e prata Porque eu estou comigo Mas vai dar pra gente fazer festa de pedra Vai ser chuva de pedra Pra todo mundo Então espero vocês, tá bom? Eu quero que vocês me sigam no Instagram É um apoio moral Que eu estou pedindo pra vocês Tá? Hashtag Adriana Matiz Procura lá O nome do Instagram é Adriana Underline Matiz Underline Oficial Eu necessito Eu preciso que vocês me sigam no Instagram Quem não tem aplicativo Coloca o aplicativo no telefone Tá? Pra dar esse apoio Pro canal Ele crescer mais e mais Pra quem assistiu O vídeo Gostou Aprendeu Compartilha com as amigas Tá bom? Então ó Eu não sei Eu não estou conseguindo ver direito Porque tem um sol lindo aqui Me olhando Então eu vou Me despedindo de vocês Voltando de sampa Eu não sei que rio é esse Deve ser aquele rio famoso Que eu não sei o nome Quem mora em São Paulo Vai dizer pra mim Que rio é esse